Olá meus amigos tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como a gente passa fertilizante na plantação de trigo aqui na Alemanha. Para quem não está inscrito no canal se inscreva no canal, dá aquele like para fortalecer a nossa amizade, compartilhe para as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e vamos lá que eu vou mostrar para vocês E aí vou falar um pouco para vocês aqui dessa máquina de aplicar fertilizante na plantação de trigo essa máquina exceto fertilizante no solo e com isso a plantação de trigo tem mais benefício do fertilizante porque o fertilizante vai direto para perto da raiz e a raiz suga esse fertilizante e quando a gente joga o fertilizante só por cima tem que jogar e tem que no dia seguinte ou no mesmo dia tem que chover porque a gente ia jogar o fertilizante lá nessa época do ano o sol o sol é muito quente o sol a quentura do sol ia sugar esse fertilizante e esse fertilizante ia para o espaço a gente ia perder fertilizante a gente ia perder dinheiro porque geralmente os fertilizantes são um pouco caros então por isso que a gente adotou esse sistema vou mostrar para vocês o o rapaz passando o testilizante na plantação de trigo então meus amigos é isso aí o rapaz já terminou de passar o fertilizante aqui no na plantação de trigo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram me siga no canal dá aquele like para fortalecer a nossa amizade compartilhe com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e até a próxima tchau tchau